Eu quero saber dessa história aí, como é que funciona, por exemplo, livre e espontânea vontade, você poderia escolher a sua dupla, por exemplo? Então, aqui é o seguinte, a primeira imagem... Eu vou facilitar a altura. Ah, bom! Ele devolveu o favor da Fórmula Ford, aquela que a gente viu no começo do programa. Aqui a gente é na Fórmula 3000, a gente na mesma equipe. Essa foto, essa maior aqui do lado direito, é a gente numa corrida de estocar, se não me engano, foi em Brasília, que a gente fez uma dobradinha. Eu nem sei qual foi a corrida. E essa aqui, que foi a mais engraçada de todas, foi o seguinte, esse ano foi em 2014, que o Ricardo disputava, um dos títulos que a gente falou aqui dele foi o do Campeonato Brasileiro de Marcas, que era um campeonato muito forte que tinha aqui no Brasil, Campeonato Brasileiro do Brasil de novo, olha que coincidência. Nem sempre com pilotos só brasileiros. Pois é, só que essa categoria era o seguinte, era uma categoria de carros de tração dianteira. E aí o Ricardo, que já tinha sido campeão uma vez ou duas vezes, e teve uma corrida de dupla nesse ano. Então tinha um piloto convidado, cada piloto oficial tinha um piloto convidado. Podia chamar alguém. Podia chamar alguém. Quer falar a saída do boxe? Vou chegar lá. Aí o Ricardo chegou e falou assim, fião, que ele me chama de fião. Ele falou assim, você vai fazer dupla comigo? Eu falei, cara, de jeito nenhum, porque eu nunca andei nesse tipo de carro, eu vou afundar seu campeonato, eu vou te atrapalhar. Ele, não, vamos, fechamos por um misto quente que você não pagou até hoje. Foi o meu salário da corrida. E aí o que aconteceu? Ele insistiu tanto, eu tava com medo de prejudicar o campeonato dele, eu falei, bom, tá bom, eu vou. Bom, começou o treino, eu saí com o carro. Interlagos. Só que eu cheguei pra ele e falei, ó, o negócio é o seguinte, esse pneu, o pneu que a gente usa no brasileiro de marcas, parece um... Madeira. Uma madeira, é duro, duro, duro. Então não tem gripe, assim. Quando ele tá frio. Quando ele tá frio. E tava frio, foi meio do ano, tava bem gelado, assim, Interlagos, né? Quer dizer, o toque foi dado. O toque foi dado. Eu falei, ó, cuidado que meu escorrega. Isso aqui eu fiz mais ou menos como ele fazia com o Dr. Marco, entrava por aqui, saia por aqui e não absorvia a informação. Aí eu estou saindo de Interlagos, sai do pitlane, Interlagos tem uma descidinha e uma curva pra direita que já sai ali na pista. Nessa primeira curva pra direita, dentro do pitlane ainda, eu passei isso aqui de bater dentro da saída do boxe. Que o carro escorreu, que eu falei, nossa, coração foi na boca, já imaginei eu estragando o campeonato do Ricardo. Aí entrei na pista, ainda meio tremendo, fiz a primeira curva que eu largo. Aí chegou no Laranjinha, a curva do Laranjinha, que lá, graças a Deus, tem uma área de escape muito grande. Eu peguei lá, achei que tava devagar e tava mesmo. Quando eu fiz, o carro traseiro, eu já fui lá pro meio da área de escape, falei, nossa! Usando toda a pista. Não, área de escape e tudo. Aproveitando, né? Voltei pro boxe ainda tremendo assim, mas no final das contas, a gente ganhamos a corrida. Ganhamos a corrida, que é esse pódio aqui, então... Quer dizer, aquela frase nova, né? E foi a única corrida. Treino é treino, corrida é corrida. Pois é, corrida é corrida. Eu falava pra ele, porque tração dianteira, se começar a rodar, reduz uma marcha, acelera de 90 e volta pra pista. Mas pior que é. E foi muito legal. E foi a única, né? Foi a única que eu corri. De dupla. Eu acho que não teve mais de dupla brasileira de marcas. E uma coisa, fechando um pouco, a gente falou um pouco dos nossos caminhos que se cruzaram. O Ricardo, a gente foi cumprindo na Estocar, Kalinka, 11 anos. E a gente ainda vem de uma geração... Caramba, como você gostou! Pois é, e a gente ainda vem de uma geração que... Paguei todos os pecados. Como o Felipe falou quando ele veio aqui, né? A gente tinha uma muita referência, o Ricardo, que já somos um pouquinho mais experientes, de assistir Ayrton Senna e Próssio. Ou seja, assistir companheiros de equipe que 99% brigavam, se davam mal, batiam e tinham problemas e tal. E a gente andou um ano na Fórmula 3000, mas foi um ano só. E depois de 10 anos, 2009, a gente começou na mesma equipe na Estocar. O Ricardo, em 2009, era o atual campeão da Estocar, que ele foi campeão, o primeiro título foi em 2008. E eu comecei na Estocar em 2009. Então foi uma coisa que eu guardo com muito carinho e muito orgulho, porque a gente andou junto na mesma equipe durante 11 anos. Disputamos campeonatos entre nós, né? Que tivemos anos que na última corrida, tanto eu quanto ele, nós tínhamos chance de ganhar o campeonato. E graças a Deus, e graças à postura nossa, e graças à amizade e tudo mais, a gente nunca teve um problema. A gente sempre teve uma relação muito boa. Eu me tornei um piloto melhor. Graças... Mas os dois iam pra pista juntos. Sim, era categoria. Pedia pra... Não, não. A gente ia para a Fórmula. Não, na verdade, o que aconteceu em alguns desses anos, tiveram anos que eu tinha mais chance de ganhar o campeonato do que o Ricardo. Então na parte final do campeonato, se eu tinha que trocar de posição, a gente trocava. E aconteceu também ao contrário, ele tem mais chance do que eu. Mas o que foi legal, assim, a gente aprendeu muito, a gente se divertiu muito, a gente tem um orgulho... Uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha carreira é esse período que eu passei com o Ricardo. Porque é um cara espetacular como piloto, é um cara espetacular como ser humano, como pai, como uma pessoa família. E a gente ter tido essa relação tão saudável, realmente é uma coisa que me orgulha demais. Então é uma coisa que a gente fala, a gente tem os nossos filhos... É, então... Vamos chorar. Os nossos filhos... Não, mas é verdade. ...tem a mesma idade, o meu filho tem a mesma idade da filha mais velha. 20 dias a diferença. Diferença. Então, assim, é uma coisa que hoje, nossos filhos são um pouco maiores, então eles entendem um pouco mais essa relação, que é uma coisa muito bonita que vai ficar pra vida. Então foi uma fase muito legal. Foi bacana. E desde o kart, né? Foi aquilo que a gente falou. Desde o kart, a gente... Uma coisa que eu... Eu sempre fui um bom companheiro de equipe. Com todo mundo que eu passei, eu sempre me dei muito bem. Porque você tem que reconhecer o que cada um fez. A história de cada um que passou os perrengues que a gente passou no kart. O que a gente passou lá fora também. Porque é tudo lindo, maravilhoso. Ah, morei na Europa, na Inglaterra. Ah, chique pra caramba. Vai lá morar sozinho lá, sem família, sem amigos. Não tinha internet, não tinha FaceTime, não tinha nada. Só tinha... Depois de um tempo veio aquele... Ih, ih, aquele CQ. E daí... E lá a gente era muito unidos. Entre pilotos. Lógico que tem um ou outro que você acaba não se dando muito e tudo mais. Só que, sei lá, eu sempre olhei por esse lado. Sempre respeitei muito o que cada um fez. Então assim... Se o carro estiver bom, eu vou estar andando bem. Se o carro dele estiver bom, vai estar andando bem. Um vai estar andando um pouquinho melhor do que o outro numa corrida. Acertou o carro um pouco melhor do que o outro. O estilo de guiado pra aquela pista é melhor pra mim ou pra ele. É isso. A gente tem que saber ganhar e saber perder. E respeitar quem tá lá na pista lá. E respeitar a carreira de cada um. Cada um fez história, entendeu? Tem uma história pra contar. Ricardo passou pela escolinha do Alonso. Só que não. Não, não. Ricardo não. Não. Um dos melhores companheiros que eu tive. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.